Música Olha só quem vem chegando 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 Componha esse ônibus preso e que é esperto como esse doberto Contribuinte vira superomperto Olha só, olha só Lindo, quente, preto, esperto como esse doberto Contribuinte vira polistano, olha só, polistano, olha só Seu design é radical, suas linhas transgressivas, por quê? Por quê? Por quê? Isso não é só um bonezinho, é um tratado de estética aplicada Olha só, olha só que tratado de estética Quem vem chegando é o rapaz, olha só Quem vem chegando, quem vem chegando, olha só Olha só